A Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, e o Instituto Florestal são duas empresas públicas que fomentam pesquisas importantes para o estado de São Paulo. Essas empresas podem ser extintas ou passar por uma fusão, por força da Lei nº 17.293, de 2020. Para debater a importância desses institutos e o que pode ocorrer a partir da dissolução das empresas, recebo no Ideias e Debates de hoje o deputado Carlos Genasi do Pichol. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Melissa, pelo convite. É importante que a TV Assembleia, que é uma TV pública, faça o debate sobre duas instituições importantes, que é o Instituto Florestal e a Superintendência de Combate às Endemias do estado de São Paulo. Eu recebo também no programa de hoje a representante do Instituto Florestal, Helena Dutra. Seja bem-vinda, Helena. Boa noite, Melissa. Boa noite, deputado Genasi. Eu agradeço muito o convite. Obrigada. Ainda não está conosco o representante da SUSEM, mas no decorrer da conversa ele vai entrar para conversar conosco. Teve um problema na conexão no início e já ele entra para conversar conosco. Mas eu queria começar perguntando, deputado, o senhor promoveu uma audiência pública com representantes desses institutos de pesquisas. Nessa audiência foi solicitada a reativação da Frente Parlamentar em defesa das instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão. Eu queria saber qual que é a importância e o objetivo dessa Frente Parlamentar. Olha, a nossa Frente Parlamentar em defesa dos institutos de pesquisa, ela tem como foco central defender os institutos, defender a ciência, a pesquisa e mais investimento nos institutos que estão sendo atacados, desmontados pelo governo estadual. Nós já conversamos sobre o Instituto Geológico, sobre o Instituto Botânico e agora nós estamos conversando exatamente sobre o Instituto Florestal. E a SUSEM quero agradecer muito a presença da Helena Dutra, que é uma grande pesquisadora e ela representa os servidores do Instituto Florestal. Ela está na luta em defesa da manutenção do Instituto. E a nossa Frente está sendo rearticulada. Agora nós realizamos, há alguns dias atrás, uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa. Foi virtual, mas teve a presença de pesquisadores, de vários institutos, de várias entidades. E nós organizamos um cronograma de lutas para resgatar os institutos, que, repito, estão sendo desmontados, sobretudo com a aprovação do PL 529, que extinguiu na prática os três institutos, o Geológico, Florestal, o Instituto Botânico e a SUSEM. E a nossa luta é pela revogação da lei, que foi fruto, infelizmente, da aprovação do PL 529. Eu já acionei o Ministério Público Estadual com a representação e pedi para que o MP faça uma intervenção nesse processo e entre com uma ação, uma ADIM, contra essa lei, porque é uma lei que tem vários artigos inconstitucionais afrontando a Constituição Estadual, a Constituição Federal. É uma lei que tem que ser revogada, porque ela praticou várias maldades em várias áreas. Foi um x-tudo de maldades. E entre tantas maldades do PL 529, nós tivemos a extinção dos institutos de pesquisa, que agora serão fundidos. Vai ter uma fusão da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, onde eles serão totalmente descaracterizados, fragmentados, precarizados, atrapalhando e impedindo a pesquisa dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores e pesquisadoras, como faz aqui a Helena Dutra, faz pesquisa no Instituto Florestal. Então, a nossa luta agora é pela revogação da lei que colocou em processo de extinção os institutos e também eu já pedi a convocação do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente aqui na Assembleia Legislativa para ele explicar essa fusão, que não respeitou os pesquisadores, não ouviu, ouviu, mas não acatou nada. Eu tenho as informações aí. Ele não acatou as sugestões, as reivindicações. Então, não adianta só ouvir. Tem que acatar, tem que interagir, porque eles que são os pesquisadores. Então, nesse sentido, nós estamos organizando também essa luta, a luta jurídica pela revogação da lei, fruto do 529, e aqui nós queremos minimizar essa fusão, para que não haja tantos prejuízos e tanta precarização para a pesquisa do Estado de São Paulo. Helena, quais são as frentes de pesquisa do Instituto Florestal? O Instituto Florestal, ele historicamente, a sua atuação ao longo da sua existência, que inicia como um serviço florestal, advindo da Comissão Geográfica e Geológica. Então, o Instituto Florestal é uma organização que tem mais de 130 anos de atuação e que sempre teve três grandes áreas que se interligam, que é a pesquisa, a geração de conhecimento na área de meio ambiente, a produção florestal de uso sustentável e a conservação. Então, são três áreas que não podem ser desvinculadas. A conservação do meio ambiente é importante para que você obtenha conhecimento sobre o meio ambiente. Então, muitas das nossas necessidades são supridas através do que a gente consegue conhecer de espécies, de funcionamento do meio ambiente. Então, seja na área de fármacos, de alimentação, de outras necessidades nossas, elas advêm do conhecimento de espécies que existem na natureza. Para que você possa ter um uso sustentável do recurso, você precisa conhecer aquele ambiente. Então, esses três grandes pilares orientam o trabalho do Instituto Florestal. Conservação da natureza, produção sustentável de recurso e a pesquisa. O desenvolvimento de pesquisa. Dentro desses três pilares, o Instituto desenvolve várias linhas de pesquisa, que vão desde silvicultura, manejo de fauna silvestre, hidrologia florestal, uso público e educação ambiental em áreas protegidas. Especialmente, planejamento, manejo de unidades de conservação. Então, o Instituto Florestal é o responsável pela criação da grande maioria das unidades de conservação que temos no estado de São Paulo. Inclusive, desde o primeiro parque estadual paulista, que é o Parque Estadual de Campos do Jordão, os primeiros planos de manejo. Os planos de manejo são os documentos que orientam o trabalho dentro dessas unidades de conservação. O que se pode e o que não se pode fazer é o planejamento espacial, que é o zoneamento, o planejamento de ações, que são os programas de manejo. Tudo isso fica documentado num plano para garantir a conservação dessas unidades. O Instituto tem toda a expertise na área de elaboração de planos de manejo. E desde 2006, as unidades de conservação, os parques especialmente, foram passados para a administração da Fundação Florestal, já no primeiro decreto de CIEFLOR 1, que é o Sistema Estadual de Florestas do estado de São Paulo. Mesmo assim, os técnicos do Instituto Florestal continuam colaborando em todos os grupos de elaboração de planos de manejo, porque para se elaborar o plano de manejo, você precisa ter um conhecimento amplo do ambiente, desde o solo, do tipo de clima, do tipo de vegetação, hidrologia, aspectos sociais, aspectos culturais, uma série de fatores que vão te ajudar no planejamento. E o IEF faz isso desde muito tempo, né? Mais de 80 anos aí da criação do Parque Estadual de Campos do Jordão, que também teve o primeiro plano de manejo. E assim, são essas as grandes ações, né? Que o IEF desenvolve. Eu poderia citar outras, mas aí eu levaria muito tempo. Eu convido agora para integrar a nossa conversa o Horácio Telles, pesquisador da Sucém. Bem-vindo, Horácio. Obrigado pelo convite. Boa noite a vocês. Boa noite, Horácio. Eu já começo, então, perguntando para você, Horácio, o que a Sucém faz? Qual é o trabalho que a Sucém vem realizando? E como esse trabalho tem contribuído com a população de uma maneira geral? Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao deputado Carlos Gianazzi, porque ele é líder dessa luta que a gente vem travando contra essa loucura do governo que culminou nessa lei 17.293, que extinguiu essas instituições, com, sem nenhum argumento, sem nenhum plano, sem nenhuma possibilidade de defesa da instituição, com rolo compressor fantástico, e o deputado sempre esteve do nosso lado, entendeu a importância dessas instituições e da pesquisa científica para o Estado de São Paulo. Então, eu agradeço, deputado, pelo seu empenho e eu tenho muito orgulho de estar junto com você nessa luta. Falando da Sucém, a Sucém é uma instituição que, no ano da sua extinção, ela completaria 50 anos. Exatamente nesse ano, a instituição foi extinta. A marca da Sucém, ela é de sucesso, o trabalho da Sucém trabalha com serviços e pesquisas no controle de endemias, na vigilância de vetores e na busca de conhecimentos que permitam aperfeiçoar as atividades preventivas de doenças como a doença de Chagas, a histossomose, a malária, a febre amarela, a dengue. E, desde nesses 50 anos, eu quero salientar algumas coisas que foram um marco do trabalho da Sucém, dos pesquisadores da Sucém e de seu pessoal. Já em meados dos anos 80, a Sucém conseguiu, pela primeira vez, no Brasil e na América do Sul, interromper a transmissão vetorial da doença de Chagas no estado de São Paulo. Já em meados dos anos 80, nós não temos mais a transmissão desse parasita, de uma doença muito grave, que pode levar a transtornos importantes e irreversíveis no coração e órgãos importantes do corpo humano. Então, a Sucém, de início, ela tem essa marca. Ela tem uma outra marca, que é o desenvolvimento de um trabalho de controle especial da malária. A malária, que ainda agraça de maneira muito grave e séria na região de São Paulo, através do trabalho da Sucém e do desenvolvimento do estado, conseguiu reduzir a mortalidade da malária para zero. Nós temos um grupo de pesquisas de malária, que é a excelência mundial reconhecida pela saúde, pelos seus resultados na terapêutica, na identificação dos vetores da malária, na busca de casos. Na esquistossomose, também no estado de São Paulo, já em fim dos anos 90, através de estudos e pesquisas, conseguiu reduzir a morbidade e, para níveis suportáveis, a transmissão da esquistossomose, que é uma doença debilitante, crônica, que incidiu ainda durante muito tempo no Vale do Paraíba, na região do Vale do Ribeira. E, na atualidade, nós não temos mais casos graves nem crônicos da esquistossomose. A dengue, a Sucém, desde que começou a trabalhar com a dengue, foi a primeira instituição que despertou alerta para o problema da dengue, do Aedes aegypti, no estado de São Paulo, já no ano de 1987. A Sucém organizou o primeiro programa de vigilância dos vetores da dengue e alertou para o problema da dengue para todo o Brasil. Para ter uma ideia, só no ano passado, o estado de São Paulo registrou 50 mil casos de dengue. Esse ano, nós já temos o dobro de casos de dengue do ano passado até agora. E isso foi um trabalho importante da Sucém, treinando o pessoal de municípios para fazer o controle do vetor, entre outras coisas. A Sucém tem reconhecimento internacional de trabalhos realizados, com publicações científicas, em meios de divulgação internacionais, em revistas internacionais. Tem reconhecimento na busca de recursos externos, através da apresentação de projetos para a FAPESP, CNPq, e outros órgãos de financiamento de pesquisa. Enfim, a Sucém tem uma história importantíssima, que foi interrompida, como diz o deputado Carlos Janato, por esse nefasto PL 529, que gerou essa lei absurda, e continua hoje no limbo. A gente foi extinto, mas continua funcionando, exatamente sem saber qual é o destino do pessoal, qual é o destino da estrutura. O pessoal segue trabalhando, mas sem nenhuma informação, sem nenhum rumo para a instituição. A gente sabe que o trabalho da Sucém não será possível ser desenvolvido pelos municípios. A pesquisa não poderá ser desenvolvida fora da estrutura da Sucém. Embora exista a ideia de passar pesquisadores para outras instituições, a gente não tem conhecimento disso. Enfim, a gente continua no limbo após a extinção. É isso que eu tenho a dizer a respeito do trabalho da Sucém nesse momento. Deputado, o senhor avalia que, de uma maneira geral, a discussão sobre pesquisa é urgente, principalmente nos projetos que a gente tem na Casa de Orçamento, como PPA, LDO e LOA? Sem dúvida, Melissa. E nós estamos trabalhando agora na LDO, apresentando emendas para aumentar, agora é o momento das diretrizes, mas a gente aponta depois para o aumento do orçamento, do investimento em todos esses institutos, na Sucém. É isso aí, a gente faz o tempo todo. Eu, desde 2007, que assumi o meu primeiro mandato, até hoje, todos os anos eu encaminho emendas ao orçamento, aumentando o investimento na pesquisa, na ciência, em todos esses institutos. Agora, é inacreditável, inadmissível, que duas áreas estratégicas importantes, como uma área da saúde, da qual faz parte a Sucém, do Sul, Sistema Único de Saúde, Secretaria da Saúde, que a Sucém seja extinta. E no meio de uma pandemia, a pandemia, olha, o telespectador que está nos acompanhando tem que entender a gravidade da situação. O governo Dória extinguiu, minha gente, olha que grave, uma superintendência importante de combate às endemias do Estado de São Paulo, como disse muito bem o Horácio, São Paulo tem várias endemias, tem zika, tem malária, tem febre amarela, tem dengue, tem tudo aqui, e a superintendência, ela cumpre um papel fundamental no Estado de São Paulo, que os municípios não vão conseguir substituir nunca. Os municípios não têm estrutura nenhuma. A Sucém é responsável pelo combate a essas endemias. No meio de uma pandemia, de uma crise de saúde, o governo extingue, através do PL 529, uma superintendência do Sistema Único de Saúde. É inacreditável que o governo faça isso. E, ao mesmo tempo, também com o Instituto Florestal. A pauta ambiental, hoje, é uma pauta mundial, a preservação do meio ambiente, a preservação das nossas florestas, o manejo, a pesquisa. E o Instituto Florestal faz muito bem essa preservação. E, no entanto, esse instituto também está sendo desmontado pelo governo Dória, aqui em São Paulo. Não dá para entender que um governo que diz que defende a ciência, a saúde, o SUS, o meio ambiente, acabe com instituições importantes nessa área, que são reconhecidas, inclusive, internacionalmente, com pesquisa, faz pesquisa, Instituto Florestal também. Vocês têm esse reconhecimento. Então, é inadmissível e inacreditável que o governo tenha feito isso. Mas a nossa luta é para reverter. Através da judicialização, nós entramos com uma representação, como eu disse, no Ministério Público, pedindo que o MP entre com a DIN contra a lei 17293, fruto do PL 529. Nós estamos convocando agora aqui o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente por conta da fusão que será feita e que vai destruir os nossos três institutos. Nós também estamos pedindo a convocação, Horácio, do secretário da Saúde, aqui na LES, para explicar como fica a situação agora da Sucê. Então, são duas lutas. Nós queremos, na verdade, revogar a lei. Isso é importante. E até porque eu tenho uma boa notícia para todos nós. O secretário responsável, que foi o mentor desse PL 529, o Mauro Ricardo, saiu do governo agora. Acabou de sair. ele foi o mentor de todas essas maldades, sobretudo do PL 529, como foi o mentor também do confisco dos aposentados e pensionistas que estão sofrendo muito com o decreto do Dória, que ele idealizou e assinou. Mas, sobretudo, o 529 é de autoria dele. Ele foi embora. O Dória está mal nas pesquisas, com apenas 3%. Então, vamos fazer um movimento aqui forte para revogar a lei e trazer de volta os nossos institutos e a SUSEM, que foram as duas áreas afetadas pelo 529. Uma das áreas, na verdade, foram várias áreas. O 529 extinguiu a CDHU, o MTU, afetou a FAPESP, queria retirar os fundos das universidades, da Unicamp, da Unesp, da USP, e aumentou os impostos. Foi um x-estudo de maldades, mas afetou frontalmente os nossos institutos e a SUSEM. Nós temos que reverter isso. Horácio, qual que é o orçamento da SUSEM? É possível a gente ter um panorama de como esses recursos são distribuídos na superintendência? Olha, aí tem até um paradoxo. A SUSEM, apesar de extinta, ainda tem um orçamento, um orçamento em execução, com empenho de recursos e tudo mais. O orçamento da SUSEM projetado para este ano, 2021, é de pouco mais de 87 milhões de reais, que é uma fatia da arrecadação do ICMS irrisória, está lá na casa do 0,00000 qualquer coisa. Então, o destino desse recurso, quase metade é para pagamento de pessoal. E a outra parte são encargos administrativos. No orçamento da SUSEM, os recursos destinados à pesquisa são muito pequenos, da ordem de 20 mil reais por mês. A maioria dos recursos destinados para a pesquisa vem de captação de recursos externos, FAPESP, CNPq, e outras áreas de financiamento. E também, o aproveitamento da pesquisa, o pessoal que trabalha com estudo e conhecimento na SUSEM, usa das rotinas de trabalho para fazer avaliações científicas de procedimentos e coisas do tipo. Então, o orçamento da SUSEM é um orçamento muito enxuto, não é um orçamento absurdo que merecesse falar de economia na época com esse secretário que o deputado acabou de citar, que eu me nego a falar o nome dele, até porque no encaminhamento inicial do projeto tinha um erro primário de aritmética para cobrir 10 a 4 bilhões de dólares, ele esqueceu de somar a parcela da arrecadação do imposto de veículos. Então, ele não sabia fazer conta, simplesmente, fez um projeto com conta de apresentação errada. E a nossa instituição ela trabalha com um orçamento muito enxuto, então a parte de custeio, que é o que a gente chama, é em torno de 40%, o resto são despesas de aquisição de material de consumo, então um pouco mais de 50% para pessoal, 40% de custeio e o restante de consumo, materiais de bens de consumo, papel, combustível, coisas do tipo, um orçamento super enxuto. E se era para gerar uma economia para o estudo do Estado, a extinção da SUSEM, não gerou absolutamente nenhuma economia, porque o orçamento continua lá, sendo executado, empenhado, fazendo pagamento, embora agora numa outra área. Quem administra a SUSEM como se fosse uma intervenção é a coordenadoria de controle de doenças. A SUSEM apenas trabalha na execução orçamentária de prestação de contas e a gente não tem praticamente agora mais nenhuma possibilidade de coordenar os recursos financeiros. Helena, a agenda ambiental está em destaque no mundo inteiro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se o trabalho do Instituto Foro Orestal contribui para ter destaque, para São Paulo ter destaque nesse debate. Eu só queria emendar, Melissa, para a Helena que ela falasse um pouco dos biomas. São Paulo tem vários biomas que devem ser preservados e seria importante você falar para a população que está assistindo perceber a importância também do Instituto Florestal de preservação, de pesquisa dos biomas do Estado de São Paulo. O seu áudio, Helena, por favor. Perdão. Eu falei na minha fala anterior da criação das unidades de conservação que o Instituto Florestal desenvolveu ao longo da sua existência no Estado. Essas unidades de conservação vão desde Parque Estadual da Ilha do Cardoso lá em Cananeia até o Parque Estadual do Morro do Diabo lá no extremo do Estado. E aí você passa por diversos ambientes contemplados por essas áreas. Os diversos ambientes presentes no Estado de São Paulo. Então você tem as áreas de Mata Atlântica, você tem as áreas de Mangue, você tem áreas de Restinga, depois você tem o Parque Estadual da Serra do Mar, e aí você indo para o interior, você tem as áreas de Mata Mesófila e as áreas de Cerrado, que são importantíssimas. quando a gente fala agora, cada vez mais se descobre a importância do Cerrado, de conservação do Cerrado, tanto para uso de espécies que ali ocorrem, uso para alimentação, uso para fármacos, para cosmética, para uma série de produtos que nós usamos aí no nosso dia a dia, quanto para conservação de água, de recursos, desse recurso tão indispensável para a gente, pois a maioria, as nossas áreas de Cerrado estão sobre áreas de contribuição de aquíferos, especialmente o aquífero Guarani e outros contribuintes desse aquífero, que são áreas onde se guarda a água, a água subterrânea. Então, as nossas unidades de conservação têm aí uma importância fundamental para que o Estado tenha remanescentes significativos dos diversos tipos de ambiente que ocorriam originalmente nesse Estado. E aí, falando da questão que você me diz sobre a agenda ambiental, embora essa lei que eu me recuso a guardar o número, mas que veio do PL 529, ela muito se argumenta que essa atitude é uma atitude de modernização do sistema ambiental paulista. Então, que a união dos três institutos em uma nova instituição é uma modernização, porém, nada há que justifique essa união e que comprove que será uma instituição mais moderna do que as três instituições funcionando em separado. E o Instituto Florestal, a despeito de se dizer que é uma instituição arcaica, já tem mais de 100 anos, porque eu entendo que ter mais de 100 anos é uma coisa boa, uma instituição que se manteve ao longo dos séculos, ultrapassou os séculos, mas se diz de uma forma, pelos representantes do governo, de uma forma bastante pejorativa, como se fosse uma instituição arcaica. Porém, se você analisar a história do IEF, o IEF acompanhou toda a modernização das agendas ambientais. então você tem lá nos anos 50 uma instituição que desenvolveu a experimentação e a pesquisa com espécies exóticas no sentido de fomentou a experimentação e a pesquisa com espécies exóticas para servir interesses da indústria de papel e celulose que se instalava no Estado e que estava esgotando um recurso nativo que era as nossas matas de araucária. Nesse momento o IEF implantou suas estações experimentais no interior com as espécies de pinos e eucalipos. Isso num período e fazendo uma meia-culpa a maioria dessas áreas foram implantadas em áreas de cerrado. Mas se hoje ainda é difícil se falar em conservação de cerrado naquele período então o cerrado era muito pouco conhecido e muito menos ainda valorizado. Porém isso avança e nos anos 70 nos anos 80 o ambientalismo avança muito. O chamamento para a conservação no ano de 72 tem a primeira conferência das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. então se começa a ter um outro olhar para o ambiente e o Instituto Florestal também vai se modernizando e acompanhando esse desenvolvimento do conhecimento para a área de meio ambiente e para a conservação. E nos anos 80 nós implantamos as estações ecológicas do Estado de São Paulo a grande maioria delas inclusive desafetando de estações experimentais áreas que estavam em bom estado de conservação que guardavam remanescentes importantes de vegetação ativa tiramos das áreas de produção e transformamos em áreas de conservação. Pois bem então em 92 aqui das Nações Unidas no Rio de Janeiro a Eco 92 que traz um chamamento muito grande para o desenvolvimento sustentável e o IEF então reforça o seu trabalho no sentido da produção sustentável naqueles três pilares que eu falei para vocês mas que é o chamamento é o o princípio perdão o princípio do desenvolvimento sustentável você conservar você estudar e você produzir sem esgotar recursos e o IEF se dedicou muito a isso e quando você olha por exemplo para as metas de IEIC que foram definidas em 2010 das 20 metas muitas são desenvolvidas pelo Instituto Florestal então expandir e implementar sistemas de áreas protegidas produção e consumo sustentável reduzir perda de hábitat restauração ecológica são trabalhos importantes que o IEF desenvolve respeitar o bem-estar humano olhar para o bem-estar humano com com o seu olhar da conservação o bem-estar humano depende da conservação então o ser humano embora degrade o meio ambiente e tem um olhar imediatista ponto de vista financeiro do desenvolvimento mas a gente não vive sem água sem ar de boa qualidade sem áreas para recriação e lazer e levar essa consciência da conservação o IEF faz isso ao longo da sua história o IEF criou o dia da árvore isso foi criado por Alberto Lofgen que lá no século 19 ainda a consciência da importância da conservação então a gente desenvolve programas de uso público nas nossas áreas programas de educação ambiental manejo participativo chamar a comunidade para dentro das unidades sem cobrar ingresso né porque o IEF é um órgão de estado né que tem que atender os interesses da sociedade isso que eu acho que é muito importante de ser ressaltado e a conservação ambiental a conservação das áreas protegidas deveria ser encarado como um dever dos governos né eu não sei se eu fui clara mas era é isso que eu tenho a dizer sobre esse tema é importante esse panorama a gente entender exatamente o papel do Instituto Florestal inclusive nesse contexto aí dessa agenda ambiental deputado alguns desses servidores que a gente está conversando aqui no outro programa que a gente gravou possuem um trabalho notável nas suas pesquisas nas suas respectivas áreas mas eventualmente a pesquisa pública perde esses profissionais para alguma pesquisa da iniciativa privada eu queria que o senhor falasse um pouco da valorização desses profissionais principalmente para o desenvolvimento do Estado olha primeiro Melissa que os nossos pesquisadores os nossos cientistas dos institutos públicos de pesquisa esses principalmente que nós estamos debatendo agora são pesquisadores altamente qualificados com pesquisas reconhecidas internacionalmente para você ter uma ideia da importância desses institutos e desses pesquisadores dessas pesquisadoras de cientistas de estudiosos de cada área o que nós precisamos é mais investimento nos institutos na carreira por exemplo há muitos anos que os concursos públicos não são realizados para que haja contratação de novos pesquisadores e cientistas para os institutos já há uma degradação histórica um abandono uma precarização das carreiras mesmo assim esses pesquisadores resistem trabalhando e organizando uma pesquisa de ponta então a nossa luta é para que haja mais investimento isso é fundamental essa é a nossa principal luta tanto é que agora na LDO que está sendo debatida na Assembleia Legislativa eu estou apresentando emendas já para fortalecer esse investimento na LDO na Lei Orçamentária que será aprovada no ano no ano que vem não no final do ano aí para o orçamento de 2022 para que os institutos recebam mais recursos mais investimentos e sobretudo na carreira dos profissionais que lá trabalham isso é fundamental para que a gente tenha a continuidade desse trabalho são institutos muitos deles centenários como o Instituto Florestal que tem 130 anos de existência tem 50 anos de existência são instituições consolidadas respeitadas no Estado de São Paulo no Brasil e no mundo cumprindo um papel fundamental e não tem que dar lucro viu o governo quando apresentou elas são deficitárias não dão lucro não tem que dar lucro o governo tem que investir no SUS no Sistema Único de Saúde na SUS-SEM no combate às endemias está na Constituição Federal é investimento investimento em saúde pública tem que investir na preservação do meio ambiente na conservação no manejo na pesquisa o Instituto Florestal não tem que dar lucro tem orçamento para isso o Estado de São Paulo gente é o Estado mais rico na América Latina nosso orçamento é superior a 260 bilhões de reais é um orçamento superior a muitos países da América Latina então tem dinheiro para investir em pesquisa em saúde pública nos institutos o governo ele não está modernizando ele está desmontando os nossos institutos não tem nada de modernização ele está precarizando desmontando pulverizando destruindo o trabalho de pesquisa quando ele faz a fusão dos institutos numa única instituição uma instituição artificial não vai funcionar nunca porque cada instituto tem uma característica especial uma independência uma autonomia tem foco de pesquisa não tem como fundir três institutos numa instituição artificial da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e pior a Sucente ficou no vácuo ela foi extinta mas ao mesmo tempo recebe os recursos enfim isso tem que ser resolvido e para nós nós temos duas metas eu queria deixar registrado isso revogar essa famigerada lei 17293 fruto do PL 529 desse ex-secretário graças a Deus e já foi tarde esse Mauro Ricardo que por onde ele passa ele deixa um rastro de destruição foi assim na Prefeitura de São Paulo foi assim na Gestão Serra foi no Paraná em relação à educação quando ele fez lá a reforma da Previdência enfim e aqui também ele acabou de deixar esse rastro de destruição em várias áreas não só nos institutos mas também ele tentou retirar os fundos das universidades da USP da Unicamp da Unesp atacou a FAPESP o financiamento da pesquisa foram vários os estragos feitos extinguiu a MTU a CDHU que faz política habitacional para a população pobre que constrói casas populares ela foi extinta então a nossa meta era Horácio e Helena é revogar a lei e nós já tomamos previdência junto ao Ministério Público Estadual e nós estamos convocando aqui os dois secretários o de infraestrutura e meio ambiente e eu acho um absurdo esse nome infraestrutura e meio ambiente deve ser meio ambiente infraestrutura é outra deveria ser outra secretaria isso mostra claramente o desrespeito com a área ambiental quando o governo ele fundiu duas secretarias em uma só não é muito diferente do que faz Bolsonaro Bolsonaro tentou extinguir também o Ministério mas ele fez algo pior ele colocou lá um destruidor do meio ambiente o ministro Ricardo Salles que já passou por aqui também vocês sabem disso me acompanharam ele foi um criminoso foi condenado aqui em São Paulo inclusive ele é o destruidor ministro do meio ambiente ministro da destruição do meio ambiente do Brasil então mas aqui em São Paulo também é um descaso muito grande com o meio ambiente com a saúde onde já se viu gente extinguir a SUSEM é um órgão do SUS da Secretaria da Saúde importante no meio de uma pandemia inacreditável as pessoas não acreditam quando a gente fala ela extinguiu sim a SUSEM como queria vocês lembram estava o ococentro no projeto que cumpre um papel fundamental esse a gente conseguiu tirar com muita luta e resistência a fábrica do remédio popular também estava nós conseguimos mas no geral o projeto fez um estrago imenso em todas as áreas aqui do estado de São Paulo eu queria agradecer a participação de todos essa conversa importante eu só queria eu queria que Horácio e Helena fizessem uma consideração um minutinho de consideração a gente vai estar só um pouquinho o tempo mas eu acho que é importante a gente fazer essa consideração final eu queria que vocês falassem dessa expectativa com relação dos servidores com relação a esse apoio tanto do deputado Janás quanto de outros parlamentares Horácio por favor o áudio seu áudio Horácio seu áudio eu acho fundamental o trabalho dos deputados em especial o deputado Carlos Janás que vem trabalhando e lutando pela educação também que é essencial mas não no modelo que eles querem dizer do significado de essencial e eu só quero deixar gravado aqui o seguinte não há um plano que não possa ser revisto que não deva ser revisto quem trabalha com ciência sabe disso a gente quando faz um projeto às vezes no meio do caminho temos que corrigir o rumo do projeto e eu sei que o deputado está empenhado nisso a frente parlamentar em defesa das instituições de pesquisa está empenhada nisso eu quero até pontuar aqui para o deputado a informação que agora em maio prova de que o estado extinguiu essas instituições sem nenhum sem nenhuma base sem nenhum plano agora agora em maio saiu uma resolução conjunta da secretaria de orçamento de gestão e mais a secretaria de saúde criando uma nova comissão com o papel de acompanhar o processo de extinção da SUSEM e elaborar um plano vejam só a loucura elaborar um plano de extinção está escrito na resolução quer dizer a SUSEM pelo que está colocado pelo governo será extinta duas vezes porque foi extinta na lei 17293 e agora com essa resolução conjunta SPOG barra SS1 é de 13 de maio viu deputado ela tem essa proposta o título dessa resolução é constitui comissão para acompanhamento do processo de extinção e elaboração de um plano de extinção da SUSEM nós vamos ser extintos duas vezes é a primeira vez que eu ouço falar em algo parecido nós vamos ter oportunidade de morrer duas vezes então eu acho que o deputado tem esse empenho a frente parlamentar tem buscado alternativas o deputado sabe que conta com o apoio de todos nós pesquisadores na defesa e na necessidade de revogação dessa coisa que eles chamam de lei lei não pode ser assim lei tem que trazer benefício social tem que trazer regulamento social tem que promover crescimento não atraso não destruição então eu acho que essa é a minha opinião pessoal eu sei que é dos colegas também e nós estamos à disposição para o que for necessário deputado sempre conte com a gente conte com a nossa presença com a Helena com os colegas dos outros institutos que estão sobre ameaça também o Butantan só não sofreu um ataque porque ele tinha a possibilidade de produzir a vacina contra a covid ele tem uma estrutura pronta para fazer isso mas o Butantan também já sofreu ataques anteriormente com tentativas de destruição e assim está acontecendo no Itaú está acontecendo no Instituto Biológico que ficam sobre a ação de interesse da especulação imobiliária e vai por aí é isso Obrigada Horácio Helena suas considerações finais rapidamente e aí Dan coloca nesse paralelo com os servidores por favor É isso Então o Instituto Florestal tem uma rede de unidades de conservação e portanto tem servidores distribuídos por todo o interior do estado inclusive em áreas do litoral nessas unidades que ainda que administradas pela Fundação Florestal contam com funcionários estatutários do Instituto Florestal do quadro de funcionários do Instituto Florestal que continuam trabalhando desempenhando o seu papel prestando o seu serviço à sociedade que é esse o nosso papel e como nós prestamos um papel temos um papel importante de serviço à sociedade à sociedade paulista nós acreditamos que os deputados tem também esse compromisso com a sociedade tem ou deveriam ter como tem o deputado Janazzi que sempre está atuando aí à frente na defesa dos interesses da população assim tem que ser a Assembleia Legislativa e por isso a gente conta com esses deputados para defender esses serviços tanto da pesquisa do desenvolvimento científico quanto da conservação de meio ambiente o Instituto faz atua nessas duas frentes que são fundamentais são serviços fundamentais para a população então a gente conta com isso com esse apoio para que isso se perpetue para que esses serviços possam prosseguir deputado o seu agradecimento por favor olha eu quero primeiro agradecer o Horácio agradecer a Helena pela participação no programa mas sobretudo pela luta que vocês estão travando em defesa da SUSEM e dos institutos de pesquisa pela luta que vocês travaram contra a aprovação do PL 529 e dizer que nós vamos continuar aqui com a nós reativamos vocês sabem a frente em defesa dos institutos de pesquisa do estado de São Paulo nós também estamos com várias ações agora com cronograma de lutas e essa entrevista que esse debate faz parte já desse cronograma e contem com o nosso total apoio porque essa luta não é só de vocês tem que ser da Assembleia Legislativa e de toda a sociedade brasileira porque os institutos que vocês representam tem também uma repercussão nacional internacional vocês são referência de pesquisa de ponta nas mais variadas áreas então a sociedade o estado de São Paulo a população tem que abraçar essa causa então eu convido também as pessoas que estão assistindo o programa agora da TV Assembleia que pressionem o governador para revogar a lei porque o Horácio falou a lei pode ser revogada a qualquer momento a lei não vem para ficar tem lei que é aprovada e depois revogada imediatamente a lei tem que refletir os interesses da população as necessidades da população quando ela não reflete isso ela tem que ser revogada ou desobedecida desobediência civil mas no caso aqui nós queremos a revogação da lei 17293 contem com o nosso total apoio parabéns pela luta de vocês muito obrigada deputado Janaz obrigada Horácio obrigada Helena a gente falou da defesa da pesquisa científica em São Paulo Instituto Florestal e Sucém o Ideias Debates fica por aqui a gente conversou com o deputado Carlos Janaz do PSOL Horácio Teles pesquisador da Sucém a Helena Lutra do Instituto Florestal você fica agora com a programação da Rede Alesp você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais muito obrigada pela sua companhia e até a próxima Música 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 Música